Meu nome é Gracinda da Silva Sena, tenho 72 anos, tenho muita vitalidade e se Deus quiser, só vou morrer quando morrer mesmo. Isso aqui é Miss, Miss Maturidade. Na época eu estava com depressão, aí vi um anúncio na televisão falando das senhoras mais idosas que desfilavam, que tudo. Peguei e fui lá e me inscrevi. Isso aqui foi o meu primeiro desfile como modelo, tá? Nem imaginava a gente ir em terceiro lugar. Hoje eu quero conhecer o Brasil, passear, namorar também, se for possível. Hoje eu faço o que eu quero, o que eu quiser, a hora que eu quiser, sou livre. Próxima sexta, em homenagem ao dia do idoso. Ainda bem que a minha história serve de exemplo. Especial, falas da vida. O melhor tempo é agora.